Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês como ter um jipe aqui no Minecraft Pocked Edition Sim galera, como vocês vão ter um jipe muito fera aqui no MCP, então já clica aí no like e se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos E também galera, acionem as notificações pra não perder nenhum vídeo novo Bom, o que eu trago pra vocês hoje galera é um addon muito legal, sério, onde vai tá ationando o jipe no MCP Só que não é um simples jipe e sim um jipe com textura muito realista galera, é esse aqui o jipe que eu tô falando pra vocês Olha que bacana velho, muito legal né? E pra vocês conseguirem ter ele é só utilizar o addon E galera, quando vocês instalarem o addon já vai ter esse jipe normal que é o jipe vermelho Mas vocês também tem que escolher a próxima cor Bom, eu escolhi a cor azul, mas no site que vai tá na descrição vai ter amarelo, vai ter verde, vai ter várias cores E a que você achar mais legal vocês podem colocar, mas a vermelho já vem de padrão Bom, e pra vocês conseguirem utilizar esse jipe no mundo de vocês é só vocês pegarem, ir aqui na parte de semente E vai ter aqui a chave, pra vocês também conseguirem eles é só ir na parte de espada e vai tá aqui o seu jipe Daí olha que fera é a chave galera, sério, a chave tá muito realista que nem o nosso jipe E pra vocês montarem é só chegar, apontar que vai ter o botão drive, daí vocês vão apertar e já vão tá montados no jipe Olha que bacana galera, tem um banco aqui, tem um volante, sério, olha que fera, tem a textura até por dentro do carro Tem aqui o negócio pra você abrir a porta e tudo mais, pena que não dá pra ver a parte de trás Só se você sair voando e tudo mais, mas ó, também dá pra você ver se você estiver voando no criativo Agora vamos montar, pegar a nossa chave e olha isso, o jipe tá se movimentando galera, olha que bacana Muito show, sério, esse addon aqui eu curti demais galera, tem como vocês subirem bloco É totalmente de boa você andar de jipe aí no seu MCP e eu acho que é o melhor addon de carro já inventado Tá, mas agora eu vou montar nele pra mostrar pra vocês como que é dirigindo, olha que bacana, sério, eu curti demais Você poder dirigir jipe no MCP, agora eu vou pegar a chave e olha isso galera, olha que fera, eu tô dirigindo esse jipe azul no MCP Na moral, acho que a cor azul aqui é a melhor pro seu jipe, mas vocês podem escolher a que vocês preferem né Mas bom, esse aqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado né, meu carro acabou afundando, mas não tem problema velho E se você gostou, deixe o seu like aí embaixo, que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal e me siga lá no Twitter, mas é isso galera, até mais